Oi, oi meus amores, tudo bem? Então, gente, perguntei lá no Instagram pra vocês se vocês tinham interesse em ver revistas do Boticário. Falei, né, que eu estou voltando a revender, né? Eu revendia e deixei um tempo sem fazer pedidos e eu não consegui mais fazer pedidos pelo site. E a boca aberta aqui, indo comprar na loja do Boticário, tudo, podendo ter desconto. Aí era só fazer um pedido e o Boticário não tem pedido mínimo, né? Então, só quando tu começa que tu tem que comprar o kit, né, gente? Mas... Então, vamos começar. Já tem um lançamento aqui na capa do Malbec Black. Bem gostoso, já senti o cheiro. Vou começar aqui. Então, aqui tem os Malbecs, né, a linha masculina. Os valores aqui, desodorante, mais necessaire, né? Desodorante colônia, mais shower gel, que é pra barba. Aqui tem os desodorante body spray. Eu não vou me detalhar tanto. Qualquer coisa, vocês dêem um print na tela, gente, dê uma olhada depois, tá? Então, aqui tem, ó, os coffees. O Coffee Paradise tá com 50% de desconto, gente. Tá por R$66,90. O Incensatez tá por R$62,90, tá? Tem bastante promoção. Algumas coisas aumentaram o preço, pelo que eu pude ver. Tem as linhas dos Malbecs. Malbecs, de novo, né? Se quiserem tirar print aí pra ver, tá, gente? Tem o Malbecs no ar e o Malbecs Sport. Esse aqui é o Malbecs Club Intenso. Então, quem quiser tirar um print aí. Linha dos Arbos também tá na promoção, tá? 30%. A linha Zade, eu acho que é assim que se fala, gente. Eu não conheço, tá? O meio dos masculinos eu não conheço. O Quasar Brave, eu ganhei o de bolsa. Eu fiz um pedido, tá? Vou trazer as comprinhas que eu fiz pra vocês, tá, gente? Não se preocupem. E eu ganhei até dentro do meu amigo, que veio aí. Muito bom, adorei o Quasar Brave. Aqui tem mais os Quasars. Os Omni. Eu gosto muito do tradicional. Os outros dois eu não conheço, tá? Então, eu vou passar mais rapidinho. Se tiver algum homem que esteja olhando, esteja olhando aí o videozinho, gente. Dê um print na tela. Dê um pause, dá um print. E, né, olhem mais de perto. Essa campanha é a campanha 10. Começa dia 1º de julho até dia 21 de julho. Aqui tem alguns desodorantes. Aqui tem pra barba, corpo, né, masculinos, 50%. Não conheço essa linha, então não vou falar. Aqui tem, né, o Malbec, o novo. 179 em dois itens ou mais, ganha 15% de desconto. Aqui tem os desodorantes, né, aqueles corporais. Aqui tem os femininos. Tem da linha Cuide-se Bem, 20% de desconto. De dois ou mais. A linha Cuide-se Bem toda, se eu não me engano. Vai estar, sim. Até 50%, né, de desconto nos desodorantes femininos. Os hidratantes dos Elizees vão estar na promoção também, tá? Por R$75,90. Todos eles. Experimentei o Elize Blank. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Não conheço o tradicional porque não tinha provador lá. Mas, o Nui, assim, eu não achei nada muito inovador, assim. Mas o Blank eu achei super diferente. Tem os Boticas, vão estar com 15% de desconto, por R$135,00. Tem os Lilies. Dá pra ver tudo aí, gente? My Lily. Love Lily. Aqui tá acessório. Ah, é só acessório com 20% de desconto. Ó, tá sacanagem, né? Então, olha, desconto de... Uh, desconto. Aqui tem a linha dos Collections, né? Senti esse águ... Eu não me lembro agora se foi o Niu Aqua Fresca ou se foi o Aqua Fresca. Gente, eu passei no pulso, assim, de tarde. Quando eu fui no Boticário da noite, eu ainda tava sentindo um fresco, meio cítrico, muito gostoso pro verão. A linha dos Body Splash, ó. Esses aumentaram, né? Eles eram R$64,90. Esse ciclo, ó, agora até dia 1º, até dia 30, 31. É dia 30 ou tem 31 esse mês? Não sei. Enfim, né? Estão na promoção por 51 e pouquinho. Eles eram R$64,00. Agora foram pra R$66,90, tá, gente? Os lindas aqui, ó. Os desodorantes com 20% de desconto. O Acordes. Acordes Harmonia. Os Floratas também aumentaram, né? Eram R$89,00. Alguns foram pra R$99,00. R$90,00. Outros pra R$94,00. Então... Ó, esses aqui também estão R$94,00. Tem alguns desodorantes aqui na promoção. Quem quiser dar uma olhadinha, melhor dar um printzinho na tela, tá, gente? Os Glamour também aumentaram, tá? Eles eram R$129,00. Esses dois agora estão R$134,90. E os que estavam R$124,00 foram pra R$129,00, né? Que é o tradicional e o Miríade. Esse aqui também foi pra R$134,00, que era R$129,00. Aqui tem algumas coisas na promo. Que tem um Intense Ops que tava na promoção. Esse ciclo aqui, até dia 1º, tá na promoção. Mas eu não tinha mais. Só na loja. Tem esse lançamento, que eu não sei se foi esse mês ou mês passado. Que eu achei muito interessante. Não senti, mas deve ser muito delícia. Só pelo... Ai, gente. Porque ele é um gourmand, né? Cremoso e adocicado de baumilha. Olha aí, né? Aqui tem as... Sensatez, né? Com 30% de desconto. Os Egeus aqui, né? A maioria é R$104,00. Não sei por que uns é R$104,00, outros é R$99,00. Porque não põe tudo o mesmo preço, né? Põe R$102,00. Aí fica meio a meio. Ai, ai. Aqui R$99,00. Deixa eu ver se tem uma promoção. Só essa. E essas aqui. Aqui tem as promoções do Coff. Todos os Coffs estão, os femininos, né? Na promoção. O Paradise. Não sei se não vai sair de linha mesmo. Uma menina disse que talvez não ia mais. Mas ele tá pela metade do preço. Mas eles já aumentaram também, tá? Olha, foram pra R$139,00, né? Era R$129,00, se não me engano. Ou R$135,00. Eu não me lembro. Mas tá aqui. Eu já usei o Seduction. E eu tenho a amostrinha do tradicional. Eu acho delícia esse tradicional. Mas a fixação, muito baixa. Tô apaixonada no Paradise. Mas não sei, sabe? Não sei. Aqui tem a linha infantil. Foca a revista. Celularzinho. Né? Mais linha infantil. Quem quiser dar um print aí, gente. Eu acho que não é o mais interessante. Linhas do Dr. Botica. Eu acho caro, gente. R$65,00 em uma colônia infantil. Eu acho muito caro. Muito caro. As linhas da Sophie. R$75,00 mais caro ainda, né, gente? Minha unha tá tenebrosa. Eu sei, tá? Continua. Eu tenho o lançamento do Cuide-se Bem. A Calma. Que pra mim... Eu senti o cheirinho aqui. Depois, se eu for mostrar pra vocês aqui no final. Tem onde cheirar. Tem cheiro de hidratante nível. Aqui tá a linha Calma, né? Do Cuide-se Bem. Levando dois itens da linha, tu ganha 20% de desconto. Ou seja, tu quer dois body splash hidratante mais body splash, tu vai ter os 20% de desconto. Tô pensando em comprar o Castanhita, que eu senti. E eu tô apaixonada. Ele me lembra o Ecos Castanha de anos atrás. Aquele com a embalagem plástica, que tinha um cheirinho diferente. Então, aqui tem os preços. Eles vão aumentar também, né? Eles eram R$44,90. Vamos pra R$46,00. A linha Cuide-se Bem aumentou. De novo. Né? A Castanhita adorei, gente. Adorei. Só que é mais forte que o Ecos Castanha, né? Porque o Ecos Castanha, na minha pele, ele é bem fraquinho. Mas tem gente que fixa bem. Mas tô louca pra comprar o Castanha e Tom Nuvem também. É bem gostoso pro verão. Mas tô comprando dois itens esse mês, né? A linha Nativa Spa, dois itens por 20%. Pode comprar, tipo, um splash. Um sabonete, por exemplo, que ganha os 20% também, tá, gente? É que tem os perfuminhos da linha Nativa Spa, né? E aqui tem a linha Nativa Spa. O preço não aumentou. Mas aí não está mais com desconto. Tem os de ameixa. que são muito bons, mas não são os meus preferidos. Prefiro ameixa negra. Flor de ameixa, que é bem deliciosinho também, mas não me chamou a atenção. Carité eu não senti, esqueci. Acho que é porque a embalagem não me chama a atenção. Verbena, adorei. O caviar, que tem um cheiro bem parecido com o do Olimpia. Aqui tem Promo. Nossa, na esponja de banho, gente. Isso é promoção que se faça. 15 reais de uma esponja de banho que tá aqui, 5 pila, na farmácia. Jura, né? Aqui tem mais algumas loções, terapias, óleos indianos, monoerga e vino. Mais uns óleos. Vou passando, mas quem quiser tirar print, nossa, esse é print. Esse já saía bem gostoso também. Mas não, né? Não dá pra comprar tudo. Eu não senti esse de lixia, não tenho splash. Aqui tem agora a parte dos cabelos, que eu acho que não é tão interessante pra vocês, né? O lavíssimo. Levíssimo, hidratante. De baunilha real, o quê? Controle de volume frizz. Brilhíssimo. Alinhadíssimo. Ai, ai, gente. Então, qualquer coisa, vocês tirem um print aí, tá, gente? Que eu vou passando mais rapidinho essa parte. Pra não ficar tão longo, né? E chato o vídeo pra vocês também. Acho que tá parecendo todos os preços. A linha Cuide-se Bem tem, né? Os 20%. Então, tu pode comprar também um shampoo e um hidratante. Essas coisas. Tem a linha Matte. Eu já usei da linha Matte, aquele de crescimento. Vamos sentir crescimento, porque eu não usei assim, gente, todos os dias, tá? Mas não essa linha aqui. Mas o cheiro é maravilhoso. Eu adorei. Aqui tem mais a linha Matte. Aqui o que vocês acham interessante, né? Deem print, dão pause no vídeo, dá print. O que vocês gostam? Aqui tem as maquiagens. Eu, particularmente, nunca me interessei nas makes do Boticário. Mas pra quem gosta... Tem aí make na promo, ó. Aqui tudo promo, gente. Até 40% de desconto. Quem quiser dar uma olhadinha mais de perto, dá um print, gente. Tem a base super fixa. É boa essa base. Vocês já usaram, gente? For boa, me deixem nos comentários. Aqui tem mais. Batons. Batons. R$13,90. Preço interessante. Bem bonitos. Tem mais coisas. Quem quiser, né? É só dar um print. Aqui tem máscara de cílios. Lápis. Sombras. Brilhadores. Matte fix. Intense. Desculpa. Aqui tem. Nossa, dá um... Gente, desculpa. Tive que dar um pause no vídeo que me deu uma crise de espirro aqui. Vamos lá. Aqui tem a parte do Make B, né? Que são maquiagens um pouco mais caras, né? Que é a linha Intense. Os batons aqui, R$30,90, né? Com 40%. Até 40%, né, gente? Eu acho bem caro R$41,00 de um batom. R$41,00, né? Não, R$31,00. Super caro. Acho que até R$20,00 num batom é muito caro. Tanto que eu não compro batons da MAC por causa disso, gente. São só batons, né? Tem essa base que diz que é muito boa líquida, mas eu acho super cara, gente. Essa também diz que é muito boa. Tá na promoção, né? Lógico que sai... Olha aqui, gente. Tá por R$150,00, R$90,00, R$100,00, né? Vale a pena, mas... Essas base cushion é tão pouquinho que vem. Vamos ver a coisa. Vocês dêem um print, gente. Ó. Ó. Esses batons tão num preço legal. Esses aqui. Não, mentira. Não tão R$31,90, viu? O preço aqui embaixo, mas é do lápis. Não gostei mais, gente. Ai, Jesus. R$31,00, R$34,00, R$32,00. Ai, gente. É muito dinheiro. Compre um perfume. Quase. Aqui tem as máscaras. Bem carinhas também. Mas confesso que máscaras boas por preço muito... Né? Deixa eu ver se eu não tenho certo. Aqui tem mais coisas. Tem esse delineador de rolinho que eu confesso que eu não me adaptaria. Eu gosto de delineador líquido. Ou até em gel, mas confesso que eu sou mais adepta do líquido. Tenho mais facilidade com o líquido. Pincéis, né? Necessaires. Interessante. Mascaras. Aqui tem mais alguns cuidados, né? Esponjinhas. Produtos pra cuidado, né? Tratamento. Então. Opa. Tá quase, gente. Tá quase. Aqui. Aqui tem esses batons da linha Capricho que são mais baratinhos. Né? Essas partes aqui são sempre mais baratinhas. As linhas mais baratas. Aqui tem algumas maletas, estojos, caixas presenteáveis, presenteáveis. Né? Essas coisas. Aqui tem os estojos do Malbec, né? Que vem várias coisas. Vem desodorante colônica, o perfume, o sabonete e a loção hidratante corporal. Ai, eu admiro o homem que se cuida que passa hidratante. Essas coisas. Eu acho muito legal. Mas a maioria não gosta, né? Até porque eles não estão acostumados, né, gente? É uma questão de hábito. Eu não consigo sair do chuveiro e não não utilizar um hidratante, sei lá. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, o sabonete fixa, o cheirinho, não sei, gente. Porque, né, eu sempre passo hidratante quando eu saio do banho. E aqui, aqui tem o cheirinho e eu achei muito o cheirinho do hidratante da Nivea, gente. Eu vou cheirar, tá? Só um pouquinho. Achei muito parecido o cheiro com o hidratante da Nivea, os hidratantes da Nivea. Nada demais, assim, não sei o que tem de acalma aqui, mas tudo bem. Ação calmante, fórmula hipoalergênica, hidrata e protege peles secas e sensíveis, contém inseto de aloe vera. Então, este é o ciclo 10 do dia 1º de julho a 31 de julho. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.